Fala família, tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais um vídeo da nossa série de itemização E seguindo a ordem alfabética, o último vídeo foi do Crystal Tivemos uns problemas com o áudio daquele vídeo Eu deixei até um comentário fixado, eu peço desculpas Se a gente for trazer mais algum convidado para essa série aqui, aí eu vou ficar mais atento nessa parte, beleza? Se você ainda não viu o vídeo do Crystal, ele vai aparecer aqui no cartãozinho no canto direito superior, beleza? É só clicar Segundo a ordem, então, hoje é Eldegoss, beleza? Eu fiz um vídeo sobre Eldegoss, mas era um mais for fan de Eldegoss Jungle Não é a lane ideal para ela Normalmente a gente vê ela no top, beleza? Porque era um pokémon que no início, assim, no lançamento do jogo usava bastante ExpShare ExpShare é utilizado no top, porque top dá menos experiência Mas hoje em dia a gente está com umas estratégias aí Onde o pessoal vem usando três bonecos no bot, deixando só Lucario solo no top Então, ou zero ouro em alguns cenários Mas Lucario faz melhor esse papel Então, é bem legal a gente considerar o negócio bot também com ExpShare, beleza? Para essa estratégia com três bonecos no bot, o ideal é que algum deles use o ExpShare Para eles não dividirem muita experiência, né? Porque em três, se dá ruim ou se eles não conseguem pegar muito creep Eles ficam muito atrás de nível e é bem preocupante se ninguém estiver usando ExpShare, beleza? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos embora para o vídeo Dá-lhe! Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o negócio primeiramente, né? E o que o pessoal tem usado mais nela e quando normalmente ela aparece, beleza? No cenário competitivo, lembrando que a maioria dos meus vídeos é pensado para o cenário competitivo É pensado para a ranqueada 5 contra 5 Porque é o que eu jogo, é onde eu tenho experiência Então, é um pouco mais difícil de eu falar de solo carry, né? Embora eu jogue solo carry, normalmente no período da tarde aí Não é onde é meu foco, eu jogo mais for fun Então, eu jogo bem mais focado no competitivo, tá? Então, ranqueada 5x5 ou torneios com bans É um pouco mais difícil ver a Eldegoss em ranqueada 5x5 Por conta da Blisse, né? Eu acredito que atualmente a Blisse faz um papel parecido com o dela, mas faz melhor Então, normalmente a gente vê a Eldegoss nessas estratégias onde o pessoal vai 3 bots Porque uma das skills iniciais da Gossiflur, né? Que é a primeira evolução aí da Eldegoss Ela tem aquela cura em área, né? Então, você tá com 3 bonecos, você cura você e mais 2 aliados Então, você acaba tirando um proveito bem legal dessa cura inicial dela Você tem um sustento bem maior nessa luta 3 contra 2 Ou até 3 contra 3, dependendo Porque é uma estratégia que tá aparecendo bastante Então, a gente acredita que já acabou até virando um pouquinho meta isso aí Então, não tem muito o que fazer Mas a gente tem que se adaptar, aprender a jogar contra E talvez até incluindo no nosso estilo de jogo Então, testem aí quem joga em time Testem jogar com 3 bots E vocês vão ver a diferença que isso dá É o impacto que isso tem em algumas partidas, tá? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre essa estratégia também Aí fica um pouquinho mais fácil de falar sobre pra vocês Beleza? Então, como ela tá aparecendo um pouco mais bot Normalmente ela é o boneco que não tá farmando Ela vai ficar dando outro ataque nos caras Ou em algum cenário tenta soltar ali o poderzinho Só pra... Só pra tentar reduzir vida pra algum outro aliado dela pegar, né? Normalmente uma Wigglytuff Ou o Carry da Leila, né? Que na maioria do cenário está sendo o Bulbasaur Ou... Acredito que agora a Sylvan vai começar a aparecer um pouco nesse spot também Nesse slot Então... Vai ficar bem legal também ver com o Sylvan como é que essa estratégia vai ficar Beleza? Então, ela usa normalmente a Xpshare Eu acredito que é o core item dela atualmente, né? Por conta disso Porque como ela tá aparecendo bastante nessa estratégia E em torneio a gente vê ela normalmente quando a... É a Blissey tá banida, né? E se a Blissey tá banida mesmo Se você não for fazer 3 bot Se eu for colocar ela no top No top da menos XP Ela normalmente não farma Rouba, farma tão bem Até depois que ela pega o Leaf Tornado, né? Então, normalmente você vai usar a Xpshare no top também Beleza? Além disso, né? Falando das habilidades dela aqui agora Normalmente você vai usar o escudinho, né? E o Leaf Tornado, tá? Tem gente que usa Polen Puff Às vezes por um Sustenzinho aqui, outro ali Mas ele é bem menos eficiente que o Leaf Tornado, eu diria O Leaf Tornado dá velocidade de movimento pra você Pra todos os aliados que estiverem ali em cima Se você acerta algum inimigo Você reduz o Accurace dele, né? Que seria a chance dele acertar um ataque básico em você Então, se você acertar no Cinderate, por exemplo Ele vai tentar dar dano com o Alto Ataque E vai ficar dando Miss, Miss, Miss Não causa dano Quando ele estiver no tapetinho do Leaf Tornado, tá? Então, pensem, lembrem bastante disso na hora da luta Como é o negócio, tentem acertar o tapetinho nos bonecos focados em dar dano com o Alto Ataque, tá? Isso ajuda bastante Greninja, Cinderate, Garchomp, Zeraora Esse tipo de boneco ajuda bastante, beleza? O segundo item não tem muito o que falar, né? A gente já sabe aí que é a Body Barrier, né? O item que dá HP pro Sport ali Dá um pouco de... É... Deixando um pouquinho mais tanque Fica um pouquinho... Ele consegue durar um pouquinho mais na luta, tá? E além disso, é escudo pra ele Escudo pro aliado Então, o Sport normalmente tem um pouco mais de visão ali na hora da luta, né? Então, ele consegue saber Que momento é bom ele lutar pra ganhar o escudo E fora que a hora que você luta de novo, né? O segundo cast da ult da Eldegoss Você desce, causa dano Empurra inimigos e cura aliados que estiverem embaixo da área Então, é muito forte o Body Barrier nela Não há como negar Não há como tentar colocar outro... Outro item nesse slot, tá? Além disso O Expo Shire também dá um pouco de HP Dá velocidade de movimento, né? Se a gente olhar aqui Você ganha 100 de velocidade de movimento 160 de HP no 20, né? Nem tá no 30 mil item ainda Então, aumenta um pouquinho mais A Eldegoss já é chadinha de você perseguir Ainda mais com o Lift Tornado Você ganha velocidade de movimento Ganha muito HP dos dois itens Então, é bem legal você considerar usar esses dois Beleza? Aí, terceiro item Entra aquilo que eu sempre falo pra vocês É uma parada mais... É... Opcional, tá? Algumas pessoas gostam de colocar Fox Band aqui, cara Mas, olha Eu vou falar pra vocês qual é o melhor terceiro item Na Eldegoss Eu usei muito Eldegoss em torneio também, tá? A gente ganhou o Sul-Americano Eu era Eldegoss do time Foi uma comp de... Protected the Carry Que a gente fez na época Não tinha muitos bonecos ainda Então... A composição era... Eldegoss do Eagle Tuff Top Era Green Ninja na Jungle O Sapeca tava fazendo essa posição no nosso time E no bot Era Nine Tails E Blissey, cara Então... Foi assim Foi logo que saiu a Blissey A gente fez essa compa com três portes E... A gente ganhou o Sul-Americano usando ela Então foi bem legal, assim E no top, cara Era eu e o Eagle Cara, os caras achavam que a gente não dava dano Que... Que era fraco o boneco E, cara Eu dava tanto Mais tanto auto-ataque na fase de... De... De lane, assim Na... Na fase de rota, né E durante as lutas Cara, a Muscle Band Faz todo sentido nela Porque... Ela não causa dano Com as habilidades, né Até porque uma delas dá escudo E o Lifter Neto tem um cooldown alto Então... A maior parte do dano Que você vai causar Com o Eldegoss É auto-ataque, cara E o único item que funciona bem pra auto-ataque É a Muscle Band Ele aumenta a velocidade Com que você vai dar o auto-ataque Ele causa 3% da vida remanescente Como dano E, além disso Aumenta um pouquinho do ataque dela, né Ela é um pokémon focado em SP-ataque Mas os dois primeiros auto-ataques dela Dão dano com base no ataque Beleza? Então... É muito legal ter a Muscle Band Na época a minha Muscle Eu tava no 20 Em diversas partidas Eu fui top damage De Eldegoss, tá Nesse torneio Tendo um Greninja E uma 9th no time Então... É muito forte isso aqui Na Eldegoss Eu acho que não... Não tem como considerar Colocar o 3-10 nesse slot Se você for considerar Tirar outra coisa Na época eu não usava A XP-Share, tá Eu usava o Focus Band Muscle Band E Buddy Bearer Mas... É... Eu coloquei a XP-Share aqui Porque atualmente A gente tá vendo ela Com mais espaço no bot E eu acho que fica super forte No bot com 3 bots E... O ideal é você usar ela lá Com o XP-Share Beleza? Então... Lift Tornado Escudinho Muscle Band Bud Bearer E é isso, cara Não... Não... E a XP-Share, tá Não tem muito segredo O Eldegoss é um boneco assim Como é que eu posso explicar? Ela é muito simples De se jogar Ela não tem tanto segredo Assim pra você aprender O que você tem que tomar cuidado Com ela É... Usar o Tornadinho errado O Tornado é muito bom Mas... Tentem usar mirando ele Não... Não usa no Auto Target Porque... Normalmente o jogo vai priorizar Causar dano, né? Quando é uma skill Que causa dano Então... Em alguns momentos Você vai querer soltar o Tornado Pra um lado Mas tem algum inimigo próximo ali Aí a mira vai ir automático nele E você não vai soltar o Tornado Na posição que você quer Então... Peguem esse costume De sempre mirar o Tornado Independente Do que você vai fazer De não ter inimigo perto Porque daí você vai Adaptar seu estilo de jogo Jogar dessa forma E você não vai ter esses problemas Aí que eu disse Que é quando tem algum inimigo próximo Na hora de soltar o Tornado Beleza? Essa é a primeira dica do Tornado Segundo É... O escudinho Ele comba com o Squares Shield Dos seus aliados, cara Então... Se tá no momento final de jogo Que vocês estão entrando na base juntos Pra tentar pontuar Guarda o escudinho Pra hora que tiver todo mundo Dentro do escudo Do... Do... Do arco inimigo, né? A hora que eles começarem a pontuar Você viu os... Os Squares Shield Aparecendo em cima deles Usa o escudo Porque daí você aumenta O escudo do Squares Shield Do seu aliado Então... Ela é muito boa Boa pra pontuar no final de jogo, tá? Assim como a ult da Wigletoth É... É... É bem legal você Ter essa noção, assim Do escudo dela Na hora de pontuar Usar pra pontuar Quando vocês estiverem forçando o torre Beleza? Além disso... O ultimate é ótimo Pra roubar o objetivo, cara Parece que não Mas dá muito dano Tipo, em média 1500 de dano E Aldeguaz Normalmente Não usa flash Usa Flufftail Exatamente por conta disso, tá? Enquanto você tá No primeiro cast Do seu ultimate Ela fica invulnerável Você consegue Em cima do objetivo Do uns aptos Ou do um dreadnall Você consegue Esmaitar Usar o Flufftail Enquanto tá invulnerável E aí depois você cai Dando mais dano no objetivo Então, mais de 1500 Você vai dar mais ainda Por causa da Flufftail De acordo com o quanto de vida O objetivo tem Tá? Então, é muito bom Guarda em ult Pra tentar pegar o objetivo Ou se tá estourando alguma luta Usa pra W de barra Pra um aliado E tenta descer Focando sempre E cair em cima dos aliados Não dos inimigos É claro Tudo depende um pouco da luta De como tá Se já caiu dois inimigos Tenta cair em cima deles Pra dar mais dano Mas O ideal é que você use Pra curar seu aliado Não esqueçam a função Por mais que você tenha Um Lift Tornado Pra dar dano E o seu Ultimate Causa dano O seu boneco É focado em dar peel Ele é focado em ajudar Seus aliados Beleza? Então, foquem sempre Em curar É... Ulta Pra iniciar o seu ult Pra dar W de barra Pra um aliado Então, tá vendo que um cara Vai morrer Ulta pra dar o escudo pra ele Viu que tão batendo nele ainda Desce pra dar cura pra ele E aí, cara Você estende muito O tempo que esse aliado Vai ficar na luta Só porque você usou Suas skills No timer certo Beleza? É muito bom Jogar de Aldegoss Dessa forma É... E o outro cuidado É na hora da ult Mesmo Quando você cai Em cima de inimigos Não esquece Que você empurra eles Então, por exemplo Em alguns cenários Que a gente tentou usar Aldegoss e Gardevoir Eu não gostei muito Porque a Gardevoir Tipo Puxa os caras com o Ultimate E vai dar o dano E aí Aldegoss tentou cair Tipo Dentro da ult Dos caras Pra dar mais dano E acabou empurrando Os caras pra fora Então Tomem cuidado Com atrapalhar Skills de aliados Caindo com a sua Ultimate Beleza? Acho que é isso Algumas dicas Que eu pude dar Com o Degoss Então Escudinho E Lift Tornado Beleza? De habilidades Tamo junto Família Vamos embora Para o próximo vídeo Agora Eu não sei Qual vai ser O próximo Pokémon Acho que o Degoss É o único Com a letra E Então Fica aí a surpresa Para o próximo Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscreve Se ainda não estiver inscrito E ativa o sininho Para você não perder A notificação dos próximos Eu estou pensando Em quebrar agora Um pouquinho Essa ordem de itemização Porque eu queria Muito postar da Silvan Quem está acompanhando as lives Sabe que a gente está usando Ela já A nível competitivo O boneco está muito forte Estou perguntando muito Dos itens que eu estou usando Porque ontem Por exemplo Na live Deu super bom A gente usando o Silvan Então é isso O próximo vídeo Talvez seja da Silvan E depois a gente volta Para a ordem alfabética Tamo junto família E até o próximo vídeo Vale